Sim, eu tenho dois filhos, eu tenho um filho com ela há 17 anos, tenho uma filha, que eu sempre quis ter uma filha, né? Aliás, tinha tatuado o nome da minha filha sem conhecer a mãe. Aqui tá o Lucas. O Lucas que é... E aí aqui em Califórnia, que ele vai morar lá agora, 17 anos. A Duda, eu... E aqui em 2000, não sei se dá pra ver. 14, né? Você já sabia que ia ser antes de 2020, por exemplo. Tá de 2014. Com a mulher, não tinha ideia. Não sabia qual era. E aí quando ela nasceu, eu tatuei o 4. Entendi. Eu queria... Porque geralmente o homem, ele tem, né? Essa coisa do machismo. Tem, a gente... Não adianta, né? A gente tenta se livrar, mas eu sempre quis ter uma menina. Ah, você vai pagar seus pecados. Todo mundo fala aqui. Você vai pagar não sei o que. É. Você vai ver. Eu adoro. Minha filha é maravilhosa. Ela... Todo mundo fala isso. Vai pagar os pecados. E aí...